A número regimental, declara aberta a décima reunião ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da terceira sessão legislativa ordinária da décima e tal legislatura. Solicito, senhores deputados, que registrem as presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Ebert Percop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário Legislativo de 21 de setembro de 2007, comunicando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio na conta vinculada ao termo de compromisso número 039-8482-30-2012, firmado com a Secretaria de Fazenda, no âmbito do Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Oficio do senhor Paulo de Souza Duarte, subsecretário do Tesouro Estadual, publicado no Diário A presidência suspende os trabalhos legislativos de 23 de setembro de 2007, informando o valor da receita corrente líquida após manifestação da Controladoria Geral do Estado, referente ao período de setembro de 2016, agosto de 2017. Oficio do excelentíssimo senhor deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública, solicitando que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária elabore um estudo de viabilidade de modo a garantir, na Lei Orçamentária Anual, o aumento da dotação orçamentária destinada à Defensoria Pública do Estado, possibilitando, assim, a efetividade da prestação de serviços à comunidade. Em meio da senhora Ruth Barros Peterson da Costa, indagando quais atividades de fiscalização de controle externo realizadas por essa comissão e pela Assembleia Legislativa. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 4.450, barra 2017, no primeiro turno, e designa como relator o deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, questão de ordem, o deputado Felipe Thier. Senhor presidente, a oposição está em obstrução. Eu vou me retirar para derrubar do coro e peço o encerramento da sessão. Com a presença do deputado Jean Freire, está mantido o coro. Inclusive, com a observação do nobre líder, deputado Gustavo Aladas, que, como deputado suplente dessa comissão, engrandece a presença. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre oposições e sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 13, barra 2015, em primeiro turno, dispõe sobre a readaptação dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para o exercício de funções e atividades compatíveis com sua incapacidade total ou parcial. De autoria do deputado Cabo Júlio, indaga o relator Ulisses Gomes se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator. De autoria do deputado Cabo Júlio, a proporção empígrafe resultante do desequivamento do projeto de lei complementar 44 de 2013 dispõe sobre a readaptação dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para o exercício de funções e atividades compatíveis com sua incapacidade total ou parcial. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para delas receber parecer. O projeto foi preliminarmente analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um que apresentou. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, aprovou a proposição na forma do substitutivo da comissão precedente. Por fim, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora, Sr. Presidente, a esta matéria, a esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do regimento interno. O projeto de lei, sob análise, visa, em seu texto original, assegurar aos militares estaduais julgados definitivamente incapazes para o exercício da sua função, atividade fim, nas instituições às quais servem a possibilidade de readaptação ao serviço, que poderá ocorrer por iniciativa da instituição ou a pedido do servidor. Ademais, será respeitado o critério da incapacidade total ou parcial, promovendo-se o aproveitamento máximo, real e prático da capacidade remanescente do indivíduo. O militar terá o prazo de seis meses para requerer a readaptação. Caso contrário, será reformado o reis-ofício nos termos da legislação em vigor. A proposição determina também que compete à Junta Central de Saúde verificar a perda da condição física ou mental do militar para o exercício das atribuições específicas de seu cargo. Além disso, são previstos dois processos de readaptação, quais sejam o provisório e o definitivo, assim como especificados seus procedimentos. Por fim, cumpre destacar que o projeto assegura ao militar readequado à progressão e à promoção em sua carreira e, caso não seja possível a readequação definitiva, o servidor será declarado inválido e reformado com seus direitos e vantagens assegurados. Segundo o autor da proposição, o militar tem sua capacidade laborativa reduzida, além de não contar com a previsão legal para sua reabilitação nos moldes propostos. Depara-se com um tratamento que viola sua dignidade e agrava seu estado de saúde. Ademais, uma política governamental, nesse sentido, se faz necessária. Será necessária também a transferência do militar para a inatividade, o que provoca a redução do efetivo das corporações e fragiliza o sistema de atendimento às emergências da população e de prevenção e repressão à criminalidade e à violência. Por outro lado, nos termos do projeto, o autor destaca que haverá benefício para a administração pública que reduzirá despesas com crescimento abúptu e inesperado da folha de pessoal inativo, assim como vantagem para os policiais e bombeiros militares que terão condições de prosseguir na sua carreira com seus direitos e vantagens. Outro ganho social e econômico é a previsão de retorno à atividade do militar reformado por incapacidade definitiva e que estiver com idade compatível para o exercício de suas funções. Basta que ele requeira à Junta Central de Saúde uma avaliação de suas condições laborais para proceder à reversão e readaptação. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não verificou óbvices a tramitação desta matéria, ressaltando que o projeto pretende dar concretude ao princípio constitucional da legalidade. Destacou ainda que inexiste vedação constitucional do Estado para tratar da matéria mediante esta lei, razão pela qual a proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos que dispõem o artigo 61, inciso 19 da Constituição mineira. Por fim, no intuito de aperfeiçoar a redação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo número 1. A Comissão de Administração Pública, em sua análise, frisou que o processo de reabilitação do qual trata o projeto contribui para que a pessoa atinja uma aceitável qualidade de vida, respeitando-se aspectos de dignidade, autoestima e independência. Uma vez que a proposição em apreço propõe o enfrentamento legislativo da questão ao meio militar estadual, fortalecendo o exercício da cidadania por aqueles acometidos por incapacidade física decorrente do desempenho das funções de segurança pública, e, neste caso, a Comissão de Administração Pública acompanhou o voto da comissão que a antecedeu. A Comissão de Segurança Pública considerou a proposição meritória, visto que as atividades desempenhadas pelos militares necessariamente envolvem riscos potenciais. Além disso, a Comissão frisou que a matéria vai ao encontro de preceitos nacionais de proteção e defesa dos direitos, revestindo-se da importância diretiva para as ações de readaptação profissional no Estado, no intuito de aperfeiçoar a redação original do projeto e os comandos do substitutivo número 1, da Comissão de Comissão de Justiça, a Comissão que analisou a Segurança Pública apresentou o substitutivo número 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo desta comissão, a implementação das medidas constantes no projeto não implica despesas para o erário, pois visam sistematizar o procedimento de readaptação de policiais e bombeiros militares ativos para que, caso tiverem suas capacidades laborais reduzidas no exercício de suas funções. Cumpre frisar, Sr. Presidente, também que o benefício social do projeto, visto que o servidor, em vez de ser transferido à inatividade, será reduzido, nesse sentido, consequentemente para o efetivo militar. Poderá ser, então, readequado, colaborando ainda para a manutenção da segurança pública dos cidadãos. Isto posto e considerando os aprimoramentos realizados pelas comissões anteriores, achamos conveniente acolhermos o projeto na forma do substitutivo número 2. Em face desse exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 13 de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Para discutir. Com a palavra, para discutir, o deputado Felipe Tieta. Sr. Presidente, nós estamos vendo aí, mais uma vez, as coisas estão, a cada dia que passa, degringolando. Nós nunca gostamos do papel de cavaleiro do apocalipse. Não gostaríamos de estar aqui falando, até porque o eleitor brasileiro gosta de esperança. Quem não se lembra lá, do Lula lá, uma esperança? Tinha até uma musiquinha, não é? E nós sabemos que o povo gosta disso, cristão, católico, maioria, não é? Então, a esperança faz parte. O problema é que essa lógica desse sentimento que vem do coração não permeia a análise matemática da aritmética. Nós não temos essa clausa. O mais parecido que existe na matemática da esperança é a probabilidade. A probabilidade retrata bem o que pode ser a esperança. E nós estamos numa situação que as probabilidades são quase perto de zero, de 1%, de ganhar na loteria, de ter soluções para esses problemas que estão aí colocados. Então, o que acontece? O brasileiro foge muitas vezes. Ele vai lá, faz dívida, faz dívida, e depois fala, nossa senhora, me ajuda a pagar essas contas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como? Você foi lá, pegou dinheiro, gastou a mais que você podia, foi no Ogiota, foi na financeira, foi para Crefisa, foi não sei aonde, já deu para todo lado. E esse é o brasileiro, os políticos e o povo. Porque o trem está para arrebentar. Ah, e o Pimentel vive em outro mundo. O mundo do Durval é o mundo do bom governo. Ele vai à antiga Grécia latina, o pai do Emberto, e se escreve. E o danado ainda se dá até confuso lá na China, 700 anos de Cristo, para falar que o PT tem uma boa governança. Nó, olha o que eu li aquele artigo do Durval, muito bem escrito, está de parabéns. Mas é uma piada. Aquilo é outro mundo que nós vivemos. Nós devemos estar vivendo. Eu tenho hora que eu bilisco aqui, bato na cara, falo, gente, eu estou aqui nessa Assembleia mesmo? Será que tem condição? Ou esse povo, ou eu volto lá para meus seis anos de idade, para assistir o sítio do Picapau Amarelo? João faz de conta. João faz de conta. João faz de conta. Do nosso grande autor, inclusive, que o petróleo é nosso, Monteiro Lobato. Não tem condição. Não há, isso deve ser outro lugar. O bilisco fala, será que eu estudei pouco? Será que a minha matemática é outra, bilisco? Será que eu estou ficando doido? Eu pergunto. É um povo folgado, esses petistas. São folgados. O incêndio está aqui de fora, no plenário, e eles falam assim, não, o fogo vai virar, o vento vai tocar lá para o lado da praça. Não, vai chover agora mesmo, vai acabar o fogo. O fogo está vindo, está vindo. Eles não estão nem aí. Só pensa na eleição. Só pensa na eleição, na eleição, na eleição, na eleição, mais quatro anos, mais quatro anos. Gente, não tem condição esse povo PT. Esse tipo de política levou o país à ruína por 20 anos para frente. Ponto. Com ou sem esperança, com reza ou sem reza, eles quebraram as finanças públicas. Esse barbudo, essa louca, dessa mulher quebrou essa Semig, essa Dilma. Esse povo foi um desastre para a nação, que não vai ser recuperado tão fácil o Estado brasileiro. Acabar com o social do Estado brasileiro. Largar a fada das commodities, os 200 bilhões que entrou no segundo ano do governo Lula, e no primeiro, para o petróleo ter subido, pela soja ter subido, pelo milho, pelo minério de ferro, esses 200 bilhões extra de dólar, eles queimaram em cima do povo, acabou. E a vida na China melhorou, de muitos pobres, a vida na Rússia melhorou, a vida na Índia, nos exportadores de Comó, melhorou. Lá não tem Lula nem PT, não. Então, isso é uma tapeação que eles fizeram. Agora, os prejuízos que eles deram, a partir do segundo governo Lula e nos dois da Dilma, é para mais 20 anos de total situação financeira para a frente, sem condições de solução do Estado brasileiro. Então, eles deram uma charré no povo nos próximos 20 anos, nos mais pobres, e sem dizer que estudos mostram que continuou a mesma concentração de renda, mesmo no ciclo de crescimento, quando eles estavam distribuindo o fruto do dinheiro das commodities, que entrou no Estado brasileiro, fazendo essa farra desses emprésticos, fazendo tudo isso que nós estamos cansados de ver, tudo acobertado e firmado à base da corrupção. Então, eles fizeram isso, usando sempre os menos esclarecidos, usando sempre os maiores. O mote desse povo é esse. E julgaram o Brasil numa situação de difícil solução quando se trata do governo. A iniciativa privada vai ter que seguir à frente, porque se ela não seguir, o país vai à ruína. Os homens livres de comércio, da indústria e da agricultura e de todos os setores têm que seguir à frente com os trabalhadores, esquecer o governo que está enrolado pelos próximos 20 anos, com o seu sistema previdenciário, com a sua loucura que foi cometida, com a falta de desatim desse Lula não ter sido feita uma reforma tributária no seu primeiro mandato, só pensava em reeleição, não ter sido feita uma reforma da Previdência. Quer dizer, na hora que tinha dinheiro, e era a época das vacas gordas, o que o brasileiro faz? A cigarra só quer cantar. Sobe no pau e farreia, e toma radoc, e toma barão de hot shield, e toma vinho, e toma pinga salinas, e toma uísque do melhor do mundo, e farra, e churrasse da Granja do Torto, e confusão, e a Aeroa Lula para cima e para baixo, para cima e para baixo, diária de 30 mil reais em hotel, para cima e para baixo, e andando é um desorientado, você entendeu? Os cabeças, nunca viu as coisas, e aí quer se lambuzar com doce, a cigarra queria cantar o tempo inteiro, a cigarra barbuda. E, na época da bonança que tinha que ter sido feita as reformas, ele ficou na árvore cantando, veio o inverno, agora como é que faz essas mudanças? Agora ainda quer fazer as mudanças em cima dos mais pobres de novo, dos mais desorganizados, sem lobby aqui na Câmara, dos sem lobby, sem representação, que o costureiro, o pedreiro, o servente pedreiro, o jardineiro, a massa, que não tem lobby aqui na Câmara, não tem categoria representada aqui nem na Câmara Federal, quer mandar a conta deles para pagar a Previdência, entendeu? Então, o que acontece? Desse jeito não se arruma o Brasil, porque, na verdade, isso mostra a clara evidência da nossa democracia, a falha desses lobbies, desses grupos de pressão dentro da Assembleia, dentro da Câmara Federal, e a massa brasileira todinha desassistida. E agora o Estado faliu financeiramente, não tem aumento de Bolsa Família, não tem casa popular, não tem nada para dar para isso, como é que elas vão ficar. E faliu por muito, muito, muito tempo, não é? Isso não vai desfaliir de tão pouco tempo. E aí, o que acontece? Nós estamos numa situação difícil, porque esse governo do Estado nada faz, a não ser empurrar com a barriga a situação. A situação vem se agravando, as despesas continuam descontroladas no governo do Pimentel, não só de pessoal, mas até de custeio da máquina, porque ele não tem autoridade, não tem moral. E esse STJ... Mas só o projeto, você acha? Esse projeto aqui, esse STJ, você sabe o que é? Esse STJ... É engraçado, o Pimentel faz 500 mil vezes pior que o AES. Tem prova de dinheiro depositado na conta de mulher, tem um escambau, vocês imaginarem, só num dos oito processos que ele vai ter. Está tudo aqui no inquérito, tudo, 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 ninguém afasta ele do mandato. O AES tem uma gravação do Batista, afastou ele do... falando, pediu um pedido, foi lá, afastou. O BNF fala que tinha um kitnet de dinheiro lá em São Paulo, que acaou a bacia, e ninguém está lá no processo. E aí, o cara fica aqui no mandato, você está entendendo? Exercendo o governo de Minas numa boa, porque o STJ não toma providência, e o outro é afastado do Senado e fica sem um senador. Quer dizer, você vê como é que a justiça é dois pesos e duas medidas. O STF tem televisão, as coisas lá andam. O STJ, ninguém quer saber, ninguém sabe o que é, tem 30 ministros, as coisas não andam. Então, é dois pesos e duas medidas. É mediático, é factual, é absurdo isso. E nós estamos vendo esse desmando, e o país parado, envolvido nessa situação toda, você está entendendo? Essa situação torna insustentável a condição, projetos que aumentam despesas, projetos que defendem só determinadas categorias, é cada um por si querendo a sua reeleição, e Deus por todos. Desse jeito, a nação brasileira não tem condição de dar certo. Muito obrigado. Em, continue a discussão a aparecer, em certa discussão, em votação a aparecer, os senhores deputados que concordam com o parecer do eminente relator deputado Lícix Gomes, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1097, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, autoriza o Poder Executivo do município de Luz, o imóvel que especifica, indaga o relator da matéria, deputado Cássio Soares, está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, quero apresentar... A palavra ao relator. Quero apresentar um requerimento aqui, solicitando que seja o projeto de lei nº 1097, barra 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo do município de Luz, o imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se aobse a transferência de domínio pleiteada, bem como se manifeste quanto à oportunidade da matéria. Em votação, requerimento... Eu penso que é adiamento de... Eu já devia ter visto no do Cabo Júlio, mas... Não perdem prazo. Isso aqui é requerimento de diligência, não é requerimento, não. Você pode encaminhar. Quem que é esse aí? É doação de morro. É requerimento de diligência. Sargento Rodrigues, você está querendo atrasar o projeto do Cabo? É para ver se esse imóvel está dentro daquela alienação. Isso aqui é a alienação dos fundos. É para eu não passar aqui, mas é aqui, assim tem informação. Está sem aparecer, né? É, eu tenho que pedir o pedido de prazo no CCJ, não é errado. E agora, aqui? O CCJ deveria fazer o fundo. Vamos deixar esse requerimento aqui. Em votação, requerimento de pedido de diligência formulado pelo relator, deputado Cássio Soares. Senhores deputados que concordam com o requerimento do deputado Cássio Soares, pergunte-se como se encontra. Então, aprovado o requerimento de pedido de diligências. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a votação de proposição desta comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Arlen Santiago, mas antes também, sobre a mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes. Vou formular o requerimento original. O requerimento original do deputado Arlen Santiago, que requer, na forma regimental, nos termos do artigo 233, inciso 2, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., pedir informações sobre o porquê não estão sendo pagos os empréstimos autorizados para os municípios do norte de Minas. Sobre a mesa, requerimento de emenda do deputado Ulisses Gomes, para que, no requerimento nº 9784, barro 2017, formulado pelo eminente deputado Arlen Santiago, seja suprimida a expressão o porquê não estão sendo pagas do requerimento original nº 9784, barro 2017, mantendo-se em si o pedido de informações sobre a situação dos imprensos. Por que não estão sendo pagas? Não está sendo paga mesmo, é? É um requerimento de supressão dessa parte do requerimento. Cadê o requerimento original, Sr. Presidente? Está aqui. Você quer que eu volte a ler o requerimento? É, de novo. O que está suprimindo aí? Está suprimindo a expressão, abre aspas, ou porquê não estão sendo pagos, mantendo-se o pedido de informações sobre a situação dos empréstimos autorizados para os municípios do norte de Minas. Em votação, o requerimento do deputado Ulisses Gomes, Não, eu estou pedindo a expressão. Estou votando esse aqui para ser o sublimino. Ah, não. Em votação, o requerimento original do deputado Arlen Santiago. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados, salva a emenda do deputado Ulisses Gomes. O requerimento original, salva a emenda. Os senhores deputados, que eu aprovam a maneira como se encontra. Aprovado o requerimento do deputado Arlen Santiago. Agora, a emenda do deputado Ulisses Gomes, que seja suprimida do requerimento 9784, barro 2017, a expressão por que não estão sendo pagas. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados, que eu aprovam a maneira como se encontra. Aprovado a emenda do deputado Ulisses Gomes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos. Desagradecendo a compreensão do deputado Felipe Tieta. Obrigado. 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 Obrigado.